Estamos com a parte 2! Então gente, eu não sei qual ganhei, mas ó Essa aqui ó, vem num ovo Ó, finalmente focou gente, felicidade Um ovo Aqueles ovos roxos Que junto vem ela A famosa feijão É um pouquinho de feijão gente, não me liga, mas eu ganhei, é belezinha Daí é o outro Vem esse chiclete aqui ó Chiclete, foca no chiclete Não dá ficando chiclete, não precisa focar aqui, foca aqui Você que foca gente Não vai focar não gente Pronto, focou Belezinha Ela vem junto com o famoso bolo Foca gente Focar Famoso bolo de cenoura É belezinha também Daí ó, o banquinho que eu tava falando Que eu ganhei de papai noel Esse banquinho Mas vem outro banquinho gente Ela, então, kit É de balé Vem do papai noel Vem o caixinha Vem o caixinha Vem a caixinha Tem um piano Gente, tô tão feliz que eu tô com 12 inscritos Ai que felicidade, daqui a pouco eu sou famosa Tudo mais chegar Ninguém ainda me pintei o autógrafo Ninguém me conhece ainda Nem muita gente me conhece Ó, o piano Às vezes gente que tá inscrita Não é daqui de Biuna Biuna é tudo muito pobre Ó, isso aqui é a tilha Tilha, ó Porque eu sei que essa não é a sapa Essa aqui é a sapa Fica na sapa Porque assim, ó É a sapa tilha Entendeu? Sapa tilha Daí eu ganhei A bolsinha de balé, ó Bolsinha de balé Eu sou um pouquinho famosa também No musicalar, gente E vão lá Ó, daí da edição Que eu ganhei 20 novos Que vêm em tudo em uma caixa só É Esse Bread Essa coisa aqui, ó Não sei o que é Mas é bonitinho Eu gosto muito dele É o que é raro Esse aqui também É porque eles são achocolatados Esse aqui também é bem bonitinho Que é O que é raro também É o Lava Duit É o Lava Lous Então, gente Também tem um Está macizinho aqui, ó Massa do amor Ficar na massa do amor É toda rosinha Vem esse aqui, ó Que coisinha Beleza Está belezura Toda beleza Toda bonita Está TV Não tem nem tudo ainda De óculos De boa Está Rainha das Tortas É o que está escrito No papelzinho Ó, belezinha, gente É Este doce aqui, ó Uma belezinha também Ficar no doce Ficar no doce Foca no doce Ó, beleza Belezura Famosa bolacha Para bolacha Aí, ó Poderia ter escrito óleo Mas não está Então, vamos para a parte 3 Que daí eu já encerro o vídeo Ficar no doce Ficar no doce Ficar no doce